O cara fica desconfortável, mas até agora ninguém vem trouxar com nós, ainda bem? Onde é que nós estamos em três, cara? Se o cara... Não sei, velho. Tipo, os caras estavam ali sozinhos, eu acho que... Fala comigo, bora, se bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Eu sou o Boa Estelvagem. Fabião Lorenz Jones. Falam Wakanda, o que nós vamos fazer hoje, Wakanda? Pra Praia do Pinho. O que é a Praia do Pinho, Wakanda? Praia do Pinho é uma praia de nudismo, só entra peladinho. E o Fabião vai de sunguinha. Ó, bota o cara da riqueza. Rapaziada, ó, tem uma trilha aqui sinistra. Agora vamos falar a real. Tem uma trilha aqui sinistra, que é só os capivaras. Wakanda já explicou o que é os capivaras. Basicamente, é uns caras taradão. Sabe a capivara na água, porque ela só sai com a cabecinha assim pra olhar as coisas? Os capivaras são os caras que rola os duelo de casal aqui, porque eu não vou usar a palavra pra, né, não dar bom pro YouTube. E aí tem os capivaras que ficam querendo olhar essas coisas. A gente vai fazer a trilha dos capivaras hoje, cara. A trilha aqui eu nunca viria sozinho. Todos os meus amigos estão aqui me proteger. Rapaziada, o Fabião tá nervoso e o Palão também tá nervoso. Eu já fui na praia, vocês já viram o vídeo meu que eu já fui. Já fui com a Júlia pela outra trilha. Mas essa é uma trilha exclusiva. É uma trilha que entra por lá, galera. E é uma trilha perigosa, né, Wakanda? Trilha perigosa é que acontece muitas coisas lá. Muitos tarados, né? Vamos falar a verdade. Tem muitos tarados lá, no geral. Eu nunca vi em solos, fico meio desconfortável. Por quê? Por isso que eu não faço isso com mulher também. Eu recomendo que não faça isso com mulher, de ficar encarando mulher assim, secando. É muito desconfortável, cara. O cara se sentir encarado por muito tempo assim, quando a pessoa é incisiva, é desconfortável. O que acontece é isso? O Capivara, que é a galera que vem aqui, é geralmente a pessoa que quer ver pegar os outros fazendo nyakonhaco. Será que você me tem pra não usar a palavra que o YouTube não recomenda? Então, rapaziada, se a gente... A gente não vai filmar, se vê disso daí do tipo, eu acho, né? Pra não dar briga. A gente vai entrar nessa trilha, ver como é que é essa trilha. Cara, eu já vi coisa do poço. Já viu coisa feia, coisa feia. Eu já vi... Ah, você também trabalhou bastante aqui nessa praia já? Eu já vi 12 contra 1. 12 contra 1? Meu Deus, o Akana pegou uma... Galera, essa aqui é um vídeo pra maiores de pelo menos 16 anos. Não vai aparecer nada, a gente vai usar umas palavras diferentes pra não... Ele não entendeu 12 contra 1, pai. Que tarde, sacanagem, xerife. O que que é isso, cara? Fabião, imagina o São Paulo e o Corinthians, o time de futebol. Imagina o Corinthians com o time todo contra o Rogério Ceni. Em campo. Entendeu? Não, não entendi, cara. Vamos pra trilha então, rapaziada. Vamos começar. 2 ou 1, então. Tá. Pra ver quem perder vai ter que ir sunga. 2 ou 1. 2 ou 1. Yes. Eu vou de shorts, eu vou de shorts. Então tá, melhor de 3, vai. 2, 1, 1. E não foi combinado, hein, Paulo? Eu não falei pra tu botar 2? Não. Eu vou de shorts só pra te ajudar. Não vou de sunga porque, cara, eu me sinto meio desconfortável. Então é isso. O Fabião perdeu, infelizmente, né, Fabião? Vai ter que arcar aí com as... Leva lá a dúvida, leva alguma coisa. Ó, galera, então assim, tem a trilha de lá que eu já fiz com a vizinha uma vez, que a gente só foi até o fim. Inclusive, a gente encontrou um cara pelado, ficou muito desconfortável. Eu tapei ela e tirei ela e vazamos. E disse que esse lado é pior. Fiquem tranquilos, não vão ver nada de feio aqui. Quando eu digo feio, alguém pelado, algo desconfortável, né, pra vocês. Ih, rapaz. Então, vamos jogar pra lá, rapaziada. Não dá, cara. Pronto, pronto, Fabião. Galera, lembra de seguir o Fabião porque ele perdeu, né, coitado. Perdeu dois a um. Nunca faça isso em casa, gurizada. A trilha é pra ficar de cueca, vai. Meu Deus, cara. Ainda bem que eu já tenho uma certa experiência em andar na cidade quando isso... Eu também. Onde é que é a entrada mesmo? Ó, galera, essa aqui eu nem sabia que isso aqui era a entrada, velho. Isso aqui tá na praia, gurizada. Tá. A trilha é braba. Essa é perigosa. Ah, é bacana. O Fabião que você deve ir de pé descalço, né, velho? Galera, tá louco, velho. Não faça isso em casa, cara. Isso aqui é mais perigoso que os rolês em alto mar que a gente faz, velho. Eu tô com mais medo daqui do que do tubarão, tá ligado. O que que dá ali, ó. Cara, aqui é um dos chaves da capivara. Meu Deus. Vamos entrar aí? Nossa, tá entrando em moto aqui, velho. Nossa, velho. Agora que pensando bem, ó, cara. Aqui é um lugar ruim pra andar de pé descalço. Olha o que que tem aqui no chão, cara. Ah, camiseta. Tem camiseta. Dois pacotes aqui, ó. Ah, velho. Nós tínhamos que vim de chinela aqui, Fabião. Deus do, Wakanda. Olha isso, cara. Sim, é o caminho das camisetas. É o caminho das camisetas. Eu falei pra você, cara. Agora vai. Ótimo. Ótimo baseira aí. Meu Deus. Tem outra prudente verde e preta aqui, ó. Meu Deus. Wakanda pisou em uma. Aqui é mais perigoso que esse espelho falou, Fabião. Meu Deus, cara. O que que vocês dão a ideia de vim aqui? Olha ali. Meu Deus, velho. Nossa, vim de pé descalço aqui foi um erro, gurizada. Olha ali, Wakanda tá pisando nas camisetas. Wakanda. Ô, esse vídeo é só pra maior de 16 anos, hein, guys. Meu Deus, mas olha isso, velho. Olha isso, que poluição da desgrama, velho. Que poluição, cara. Acho que vai apanhar ainda. Eu vou falar lá embaixo, velho. Agora o Fabião vindo de sunga foi coragem, né, irmão? O negócio aqui é hardcore, rapaziada. Ô, eu devia ter trazido a faca. É pior que o tubarão isso aqui, velho. Então vai, vai. Se vier alguém, a gente só bota a câmera pra dentro. Dentro da camiseta, ó. Caralho, essa trilha mais cabulosa que eu fiz na minha vida, velho. Meu Deus, rapaziada. Olha que porquista, ó. Nunca venho aqui, pelo amor de Deus. A menos que seja um tarado, não venho aqui. Ninguém pra caminhar aqui, ó, velho. Galera, a trilha da direita, ela é super, tipo, de boa, assim, cara. Mais ou menos, né? Que quando eu fui, tipo, é pra casal, teoricamente. É bem mais de boa. Não tem camisinha no chão, um monte de coisa assim, tá ligado? Nós vimos só pra gravar e nós estamos com medo de estar aqui, velho. Na moral, cara, que trilha é essa, brother? Aqui já, pelo menos, não tem tanta sujeira. Pô, tá piorando isso aqui. Ó, sai mais aqui, ó. Que lugar porco da p***, velho. Ainda bem que eu não vim com a Júlia nessa aqui, velho. Eu não sabia que era assim, né? Ninguém sabia. Olha aqui, meu, ainda tem camisinha. Ainda tem camisinha aqui. Meu, tem um cheiro até aqui. Ah, não. Quer voltar pra outra, pra trilha principal? Nossa, cara, esse aqui tá ficando, tipo, ó, tá ficando mais fechado. Tem camisola por tudo, velho. Tem camisola por tudo, cara. Que porquice, velho. Como é que a pessoa chega aqui e consegue taradiar aqui no meio de um monte de camisola, tá ligado? Quem é mais velho aí, já tiver a idade, né? Se proteja. Calma, vamos cortar lá pra entrada principal, guys. Se acontecer alguma coisa, eu filmo, mas aqui tá muito nojeira, cara, viu? Caminhar aqui sem condições. Pô, tinha uns caras ali, rapaziada. Na moral, tinha uns caras ali. A gente tá sendo observado, pô? Tinha uns caras ali. Eles tavam ali na entrada, ali, de verdade. Eu não entendo. Abaixa a câmera, abaixa a câmera. Abaixa a câmera. Alguns centímetros depois... Então, assim, ó. Cara, tá bem estranho, porque, tipo, eu sou o guarda-vídeo e eu sei como funciona essa região. Os caras, eles ficam espinhando a gente. De duas, uma. Provavelmente, os caras tão pensando que a gente é adepto, ó. Igual o gurizão, tá indo pra lá, é pra procurar a chumbaceira mesmo. Só que é pra seguir. Os caras também devem ficar fofos. Porque já viram a gente filmando aqui. Então, a gente vai ter que se controlar e... Provavelmente, tem alguém no meio da mata. Os caras tão... Vem alguma pessoa, tem que baixar a câmera. Porque, senão, nós vamos ter que... Os caras vão tocar nós daqui. Os caras ali, meio estranho. Nós não vamos filmar a cara dos caras, né? Doi maluco ali. É, cara, isso que tá ficando perigoso. Meu, rapaziada, ó. Tamo... Tem uns caras atrás aí, já, Wakanda. O cara entrou na trilha ali, Fabião. Ainda bem que nós não entramos, véi. Quer entrar na trilha que o Fabião queria entrar, véi. Tava atrás. A gente tem que falar mais unido que não é muito bom. Mais unido que uma falange de Spartan, né, véi? Senão... Ô, rapaziada, não tem ninguém atrás olhando ali, agora parece. Os caras entraram ali, a gente não ia entrar, véi. Nossa, imagina tu entrar naquela trilhazinha e tu fica encurralado. Eu não quero isso, véi. Tamo chegando. Wakanda já viu dois caras. É, tô metade do caminho, né? Tanto faz de um lado, que o outro. Pode pegar um liquidinho ali, que foi um... Parece uma perdiça, cara. Não, é. Ó, assim, ó. A Praia do Pinho é pra lá, rapaziada. Aqui é o canto dos solteiros, da chubaceira. Olha só, rapaziada. Primeira vista aqui, ó. Praia esquerda do Pinho, não dá pra ver nada. Ó, não tem ninguém na praia. O que a gente fez aquela vez foi por lá, ó, galera. É a praia mais bonita que tem aqui, galera. O Fabião tá corajoso hoje, brisado. Olha a trilha que ele quer se enfiar. Eu não tenho lugar de sunga também, tá com mais medo. Nossa, aqui também, ó. Ah, que ligeiro é isso aqui, velho. Cué, Felipe, olha só. Eu tô do editor, tem que ver isso aqui também. Já apareciam uns caras aí, rapaziada. Uma beleza, né? Não incomodaram nós, não entrosaram. Ó, uma jaqueta aqui. O importante é que os caras não vêm incomodar. Os caras são gente boa, assim, gente boa. Olha só. Cara, todas essas aqui, ó. Cada uma é camisinha, velho. É, não. Descasso aqui foi um erro. O Paulão vai sair grávido daqui hoje, Paulão. Olha isso. Olha a quantidade que tem aqui, velho. O que leva o cara a chegar aqui, ver que tá assim e jogar a camisinha aqui. Que porquice, velho. Tem que fazer um mutirão pra limpar isso aqui, irmão. É, mas a galera se enfia ali, ó. Vamos voltar, Fabião, vamos voltar. Tá tenso aqui, gurizada. Bem tenso. Não recomendo, não faço isso em casa. Eu trabalhei um dia nessa praia do Pinho, que é praia dos pelados, velho. Um dia só, uma tarde, eu trabalhei Wakanda. Tu já viu bastante coisa aí, né? Eu dei sorte, eu não vi muito. Rapaz, é a última trilha final pra chegar na praia, guys. Na praia Wakanda tava ensinando agora. Tem o lado solteiro e os casados. A gente vai acabar saindo do solteiro, que é o mais perigoso. Eu namoro, cara. Eu não posso estar no lado solteiro. É o lado da chumbaceira. O lado da chumbaceira. Mas nós vamos sair tranquilão lá e vamos pro outro lado. Ó, a trilha, mas a trilha... A beleza natural desse local é incrível, guys. Mas tem que ser meio naturista, né? Porque aqui é uma praia mais pros pelados mesmo. Esse tipo de coisa assim, mais natural. O que que tu acha? Cara, eu acho que vai dar boa, cara. O Fabião aí tá meio fino. Hoje é o pior dia pra perder uma aposta da rapaziada. Tem que vir de sunga aqui. O cara fica desconfortável. Mas até agora ninguém vem entrosar com nós. Ainda é que nós estamos em três, cara. Se o cara... Não sei, velho. Tipo, os caras estavam ali sozinhos. Eu acho que a galera não vai chegar entrosando assim. É, achei agressivo. Acho que a galera meio que sente se a pessoa tá interessada. Se é recíproco. E aí, beleza. Olha só, velho. Espera que dê pra ir, né? Porque a mané tá bem alta, cara. E eu tô com o celular aqui. Tu também, né? E faz essas coisas aqui. Andar com tubarão. Andar na praia dos pelados. Aqui pra vocês não tem que fazer, né, gurizada. Só pra vocês verem como é que é. Você sabe agora como é que é a trilha. É pura camisinha no chão. Pura coisa. Bem nojenta, pra falar bem a verdade. Mesmo se tem uma pessoa que vem aí e quer fazer uma talhadista. O mínimo que tu tem é respeito pra jogar a parada no lixo, tá ligado? Então assim, já demonstra que a pessoa que faz isso não tem respeito, tá ligado? Isso eu fico... Toda vida. Se tu fuma e joga bituga de cigarro no chão, velho. Tu tá fazendo muito errado, cara. Tu tem que jogar no lixo, cara. O mínimo que tu quer acabar com o teu... Estragar teu corpo, beleza. Tu não estraga o planeta do próximo, tá ligado? Então, né? Pelo menos jogar no lixo das paradas. Na praia do lado ali, vai pra esquerda que o Paulo falou que tem mais chubaceira. Nós vamos ir lá, então? Vamos conferir pelas pedras aí, pô. Vamos dar um confere slide. Eu nunca vi o que é lá de lá. Eu tenho curiosidade de ver como é que é lá de lá. Você não vê nada de chubaceira. Chubá! Eu não vou nem filmar na hora. Caramba, olha o mar aqui, velho. Bom, vou falar pra vocês. Caiu aqui e já era. Sem nadadeira. Cara, que mar pesado, velho. Olha isso. Caralho, velho. Caramba, velho. Nossa, caiu ali e morreu. Nossa, Paulo, isso aqui é morte. Aqui na nossa região não tem um local tão perigoso quanto esses pumeiros aqui, ó. Olha só, rapaziada. Aqui é o ponto do Conde K, que é mais chubaceira. Viu? Sensacional, velho. Sensacional. É uma das praias com o maior brilhante natural de todas as nossas praias aqui. Mas é a praia no disto, né? Então, se tu vier aí, né? Se puder respeitar o estilo da galera de andar nu lá na praia. Não deixar lixo, que nem eu falei. E se tu só quer vir na praia no disto também, o de casal só vai pro lado de lá. Aqui é o lado solteiro, tu viu que é mais denso, né? Tem uma trilha que vem de lá pra cá. Olha só, guys. Tem uma filhinha natural aqui, velho. Banheirinha natural, velho. Ela só enche nos dias gigantes, cara. Olha só, guys. Água aqui do mar que sobra. Mas tem que tá muito grande. O cara sai grávido dessa água. Cê nunca vem pra ser natural tão alto. E a marinha tá cheia, velho. Ó como ela enche. Olha como ela enche, velho. Que da hora, cara. Ô, Fabião, vem pra cá. Cê tá onde tem, pede uma olhada. Aprendam, rapazes. Aprendam. Façam real. Ó. Que massa, velho. Caramba. Rapaz, agora a gente vai voltar pela praia dos pelados. Pelo menos não tem ninguém lá. Olha ali. Ali é praia dos pelados. As ruas tão muito grandes, tá um frio. E rapaz, tem a trilha principal que nós estamos fazendo agora. Vamos pra pra prainha. Olha, a trilha aqui é bonita, a principal. Bem bonita, né? Olha que bonito que é aqui, cara. Nossa, olha aqui, guys. Meu Deus. Nossa, aqui é o ninho, velho. Da p***, velho. Porque tá complicado até de andar aqui, velho. Tô com medo de andar aqui. Ó, galera, a gente veio subir na escadinha. Meu, a gente já saiu no lugar. Eu achei que pisava na praia, velho. Pô, guys, nem precisava pisar na praia, velho. Mas, ó, vou filmar. Não tem ninguém hoje. Vou filmar. Se vocês fizerem a trilha de lá, vocês saem aqui na praia também, ó. Lado dos casados é lá. Lado dos solteiros é aqui. Tem que voltar a pé agora, guys. A gente saiu outro pico. Fabião, tadinho, Fabião. Pagou os pecados hoje. Teve aquele sumo nesse rolê pesado. Mas tudo certo. Saiu bem. Funcionava, ninguém incomodou, como eu disse. Só se ficou chato o negócio dos lixos. Muita camisinha no chão, porquice. Até onde eu sei, é uma praia nudismo, mas agora os caras... Saiu uma lei que os caras não é mais nudismo, né? Não é mais obrigado. Não é mais obrigatório permanecer... Sem roupa, né? Antes era obrigatório ficar sem roupa. Agora não é mais. Praia del Pinho, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Lembra que seguiu o Fabião. Perdeu a aposta. Muito desconfortável. Pô, sofrimento deixar o Insta dele aqui. Palão também, apoiar o canal dele. Palão Acanda. Palão, sonho dele de viver isso aqui. Só vocês podem fazer isso acontecer. Igual vocês fizeram pra mim. Então eu só agradeço. Muito obrigado. Agora que ele sabe, é especial. E aquele serviço de virar pro Léo e o Foda de Tatu Nova que não dá pra entrar no mar. Pra dar um tutorial pra brindar tudo mais rápido, mano. Salve, boi. Salve, irmão. Gabriel Antônio. Salve, boi. Foguinho faz uma tatuagem de Naruto. Netuno, Deus dos mares, mano. O Max Rocha. Salve, boi. E o moio, Thiago. Aí, boi. Dá um salve pro meu filho Davi de oito anos no vídeo. Eu curti muito seus vídeos. Curtimos muito seus vídeos aqui de samba. Moia, Thiago. É nóis, rapaziada. Filho, um salvezão aí pro Davi. É nóis, rapaziada. Um beijo. Até nóis, gente aí.